Música Wishing everyone a Merry Christmas Le deseo una feliz Navidad e próspero Ano Novo Um feliz Natal e um próspero Ano Novo I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, thank you very much We like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year E desejo um feliz Natal Oi, eu sou a Nayara, da Fazenda Quilombo Vim desejar a todos um feliz Natal I wish you all a Merry Christmas Eu sou Angélica França, da Fazenda Serra Nova E desejar a todos um feliz Natal Eu sou Pedro Luiz, da Fazenda Capão Grande Desejo um feliz Natal Happy Christmas I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Eu sou Flávio, da Fazenda Rancho Grande E desejo a todos um feliz Natal Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from El Salvador Wishing you a very happy Christmas from everyone at Packed Coffee Cheers Merry Christmas Happy Christmas to all of the Packed team from Rudolph and Santa A Merry Christmas to all of the Packed on the electrons This is a Happy New Year 둘 So goodolas incentive and